Neste fim de semana, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero na floresta de Dismar. Além de Raisi, o chanceler iraniano Hussein Amir Abdullah Im também faleceu, assim como outros dois passageiros. O helicóptero que levava o presidente do Irã sofreu um acidente hoje em uma região remota no norte do país. Ibrahim Raisi voltava de uma viagem ao vizinho Azerbaijão, quando o mau tempo obrigou a aeronave a fazer um pouso forçado. A República Islâmica do Irã não busca construir ou obter armas nucleares, e tais armas não têm lugar em nossa doutrina de defesa. Os países ocidentais vêm pedindo até Irã que volte ao acordo nuclear de 2015, quatro anos depois que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do pacto e reimpôs grandes sanções à República. O Irã executou hoje mais duas pessoas ligadas à onda de protestos que abalou o governo do país no ano passado. Dois homens que supostamente mataram um membro das forças de segurança foram enforcados. Pela legislação iraniana, se o presidente morrer, o vice assume e uma eleição deve ser realizada em seis meses. A questão é que o país pode atravessar um período turbulento em sua política interna, que já vivia um momento de ebulição. Nos últimos dois anos, o país assistiu a uma revolta interna, a queda da moeda iraniana para um mínimo histórico e a escassez de água intensificada pelas alterações climáticas. Nas eleições parlamentares de março, milhões de iranianos boicotaram a votação e uma facção de extrema-direita obteve ganhos notáveis. Raíssa tinha saído fortalecido em março das eleições legislativas, que foram as primeiras em nível nacional, desde o início do movimento de protestos que sacudiu o país em 2022, como consequência da morte sob custódia da jovem Masha Amini. Soma-se a isso a economia em ruínas devido às sanções dos Estados Unidos, a má gestão e a corrupção. A inflação no país tem crescido há anos, muitas vezes ultrapassando os 30%. Em 2022, a morte de uma mulher de 22 anos, Masha Amini, sob custódia da polícia moral do país, desencadeou protestos que duraram meses em todo o país, liderados por mulheres e meninas que tiraram os lenços da cabeça em desafio e exigiram o fim do regime da República Islâmica. O Irã já vive 100 dias de protestos, os mais intensos desde a Revolução Islâmica. Os atos começaram com a morte de uma mulher enquanto ela estava sob custódia policial. O governo respondeu com uma repressão violenta, prendendo e agredindo milhares de manifestantes. Os ataques entre Israel e o Irã neste ano foram o mais recente acontecimento que levou o país a discordâncias internas. O Irã apoia e ajuda a armar o Hamas, além de grupos armados em toda a região que declaram a sua solidariedade numa batalha contra Israel, incluindo o Hezbollah no Líbano e a milícia Houthi, do Iêmen. Em abril, o Irã respondeu a um ataque israelense ao complexo da sua embaixada em Damasco na Síria, com mais de 300 drones e mísseis diretamente contra Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o bombardeio de Israel ao consulado em Damasco viola todas as convenções internacionais. O embaixador iraniano, que escapou ileso, disse que a resposta do país será dura e feroz. O ataque iraniano não resultou em grandes danos na infraestrutura israelense e nem em mortes, muito por conta de uma coalizão formada por Israel, Estados Unidos, França e Reino Unido, que conseguiu abater a maioria dos projéteis do país persa. Israel chegou a retaliar com o envio de alguns mísseis para o Irã, mas sem a força capaz de escalar o conflito entre os dois países. Afinal, quais as implicações políticas e sociais para o Irã após a morte de Haïssi? E como fica o futuro da relação já complicada com Israel? Sobre o assunto, vamos conversar com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, a morte de Haïssi pode significar uma mudança nos rumos do país, já que novas eleições devem acontecer em seis meses e também pensando na liderança suprema do país com o Ayatollah Khamenei, que já tem uma certa idade, tem problemas de saúde. O que a gente pode esperar desse futuro político do Irã? O Haïssi era chamado de presidente invisível no Irã. Aqui a gente já tem uma ideia de por que o Khamenei deixou que ele concorresse. O Khamenei não deixou muitos outros candidatos sérios concorrerem nas eleições lá em 2021, quando o Haïssi foi eleito, justamente porque o Haïssi não apresentava nenhum tipo de ameaça ao Khamenei. Se a gente lembrar, por exemplo, do Mahamud Ahmadinejjad, que já foi presidente do Irã, o Ahmadinejjad não reconheceu as eleições que levaram Haïssi ao poder e é um rival do Khamenei, então o Khamenei o vê como uma ameaça. Já o Haïssi não. O Haïssi é chamado no exterior de yes man. Yes man que a gente poderia traduzir para um sim senhor, um presidente sim senhor. Nós percebemos o quanto o poder dele era de fachada. Quando nós vimos, por exemplo, os protestos do movimento Mulheres, Vida e Liberdade, que abalou o Irã lá em 2022, 2023, por conta da morte da Masha Aïssi, ele não tinha, não havia protestantes com cartazes, não havia ninguém falando, praticamente ninguém falando contra o Haïssi, porque a população do Irã sabe que o poder não estava com ele, que está com o Khamenei. E aqui é importante, para quem está ouvindo, que a gente faça uma pequena digressão histórica, porque o Irã teve uma revolução em 1979, teocrática, que levou ao poder o Ayatollah Khomeini, acabando com uma monarquia que havia no Irã, uma monarquia que era aliada dos Estados Unidos, inclusive o Irã foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer Israel, para a gente ter uma ideia. E aí, na sequência, o Khamenei, em 1989, com a morte do Khomeini, o sucedeu, e o Khamenei hoje está com 85 anos, está doente, como você mencionou, e existe uma questão de por que esse regime chegou ao poder, derrubando uma monarquia sanguínea, ou seja, que passava o poder de pai para filho, existe um questionamento sobre se o filho do Khamenei, o Mojitava Khamenei, Mojitava Khamenei será o próximo presidente, porque existiria uma contradição aqui em passar o poder para o filho do atual Ayatollah. Então, o raiz, por conta dessas características, por não apresentar uma ameaça ao Khamenei, e, ao mesmo tempo, por ser considerado um líder maleável, inclusive pela guarda revolucionária islâmica, que cada vez mais fica forte dentro do Irã, ele era visto como um possível líder que poderia ser manobrado pelos grupos que disputam a sucessão do Khamenei dentro do Irã, Gustavo. As revoltas recentes da população, a gente pode estar assistindo nesse momento em que aconteceu esse acidente e que você vai ter uma mudança ali no poder do país, a gente pode estar diante de um enfraquecimento do regime dos Ayatollahs? Essa pergunta é muito boa, porque o que nós podemos fazer, olhando para a história, para tentar antiver os próximos passos, é especulativo. Algumas vezes, o Irã promove atos que são completamente dissonantes com a história. Por exemplo, esse ataque recente à Israel, um ataque direto com mísseis e drones. Então, isso é uma ação de inovação na política externa do Irã, que até então vinha promovendo ataques, aumentando grupos terroristas. É importante que a gente tenha em mente isso. O Irã é um país membro da ONU, é um dos 193 países membros da ONU. Mas o Irã é um país que financia grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do IEM, a Jihad Islâmica na Palestina. O Irã, inclusive, comemorou quando o Hamas atacou a Israel. Então, o terrorismo é um instrumento de política externa do Irã. Agora, veja só, tudo isso para dizer que a disputa de poder dentro do Irã também envolve um cenário externo. Então, quando o Kamenei deixou muito claro que ele vingaria o ataque que Israel promoveu a um edifício consular do Irã em Damasco e vitimou o general iraniano e mais seis pessoas, ele estava falando com Israel, com os vizinhos do próprio Irã, mas também com o público interno, porque o Kamenei tem uma reputação a zelar e ele procura, sim, fazer a sua sucessão nesse momento. Não há nenhuma discussão sobre isso. A discussão é se sobrevai ser o filho dele ou se vai ser alguém indicado por ele que vai ficar no poder. Essa que é a questão. Então, sim, existe uma disputa interna dentro do Irã que vai muito mal economicamente. Durante o governo do Raiz, a moeda iraniana desvalorizou 55%. O Irã sofre embargos internacionais. Isso aqui também precisa ser contextualizado. Por quê? O Irã é o segundo país que mais sofre sanções no mundo. Só atrás da Rússia, que por ter invadido a Ucrânia, é o país mais sancionado na história. E essas sanções são pelo programa nuclear do Irã. O Irã enriquece o urânio... Veja só, Gustavo, um ano atrás, a IEA, Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, dava conta de que o Irã estava enriquecendo o urânio a 83,7%. Para fazer uma bomba, uma arma nuclear, é necessário enriquecer a 90%. E, recentemente, autoridades do Irã vieram a público dizer que o Irã já tinha urânio suficiente para fazer bombas nucleares, o que é muito provável. Agora, veja, Israel tem cerca de 100 ogivas. O Irã se transformou num país numa potência de mísseis. Isso é evidente, inclusive, pelo ataque que o Irã promoveu contra Israel recentemente. Se o Irã chegar a ter armas atômicas, nós temos uma nova configuração no Oriente Médio. Inclusive porque o vizinho do Irã, que é um país sunnito, o Irã é um país chita, então o vizinho, a Arábia Saudita, não tem armas atômicas. E uma das condições da Arábia Saudita para fazer uma aproximação política com Israel é que os Estados Unidos ajudem no programa nuclear civil, ou seja, enriquecimento de urânio para a produção de energia, não para armas. Então, existe uma conjuntura interna de sucessão no Irã com um líder que é um líder religioso. Existe uma mistura, o Irã é uma ditadura teocrática. E, ao mesmo tempo, uma questão do relacionamento do Irã com os seus vizinhos e com uma política de extermínio do Estado de Israel. Então, lembrando que, apesar do Irã ter sido um dos primeiros países do mundo a reconhecer Israel, desde a Revolução de 79, o Irã passou a considerar os Estados Unidos e Israel seus inimigos. Então, existe uma política de Estado desse governo do Khamenei e do Khomeini, que era o Ayatollah antes dele, de acabar, de exterminar com o Estado de Israel. E isso converge com grupos como o Hamas, por exemplo, que, inclusive, é um grupo que não é chiíta, ele é sunita, mas tem uma convergência de ideias sobre a necessidade deles de exterminar o Estado de Israel, Gustavo. O senhor citou a questão nuclear. Dá para a gente entender que esse movimento que vai começar a ser feito dentro do país, a partir da morte do presidente, também vai olhar para a quebra dessas sanções que foram impostas ao Irã? E aí eu estou dizendo de ter uma fiscalização mais clara em relação ao que o Irã faz em relação a componentes nucleares. O senhor acredita que um novo governo, até por causa da crise econômica que vive o país, pode acabar cedendo essas condições para que as sanções caiam? Não. Isso é muito improvável. E vou te dizer por quê. Havia um acordo nuclear com o Irã que foi derrubado no governo Trump. O Trump se retirou do acordo nuclear. Durante o governo Biden, houve uma troca de prisioneiros com o Irã e o Biden chegou a entregar uma parte do dinheiro que tinha sido congelado do Irã em reservas internacionais. E o Trump acusa o Biden, na corrida eleitoral agora, de ter financiado o arsenal do Irã que foi utilizado para atacar Israel. Inclusive financiado grupos terroristas, já que 70% dos recursos do Hamas são provenientes do Irã. Por que o governo Trump se retirou do acordo nuclear? Porque o Trump alegava que o Irã não estava cumprindo o acordo. E isso já aconteceu no passado, tem um precedente. A Coreia do Norte era um país que tinha aderido ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear. E aí a Coreia do Norte manteve um programa clandestino de enriquecimento de urânio que durou lá do final da década de 1980 até o início dos anos 2000. Em 2003 os Estados Unidos foram a público dizer que a Coreia do Norte estava enriquecendo urânio para fazer uma bomba atômica. E aí a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e realmente a Coreia do Norte fez seis testes com armas nucleares depois de ser retirado o acordo. E ela realmente tinha um programa clandestino de enriquecimento de urânio. Hoje a Coreia do Norte tem cerca de 50 ogivas. Então a alegação do Trump é que o Irã não estava cumprindo com o acordo e que estava enriquecendo urânio. E veja, o Irã, vamos imaginar o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica do ano passado. 83,7% já dá para fazer arma nuclear. Ela pode não ter o efeito em cadeia que vai gerar uma explosão eficiente como se o urânio tivesse enriquecido a 90%. Mas ela vai ser no mínimo uma arma suja, uma arma radiativa, que tem grande diferença de ter o efeito em cadeia. Mas a ONU, neste ano de 2024, reiterou que o Irã já tem urânio enriquecido em quantidade suficiente para fazer bomba. Se já não fez, existe essa questão. Quando um país chega nesse ponto de ter as armas, de ter os mísseis, o Irã se auto-institula uma potência de mísseis. Então você pega a ogiva, você põe na ponta do mísseis, você tem uma arma para ameaçar países como Israel, por exemplo. E, além de tudo, aqui tem um outro fator que é a geopolítica, os aliados. O Irã, até 2017, Gustavo, ele era sancionado por países como a Rússia, como a China. Então, no Conselho de Segurança da ONU, eram aprovadas sanções contra o Irã, assim como eram aprovadas, até 2017, sanções contra a Coreia do Norte. Só que agora, o que acontece? A Rússia se tornou uma imensa aliada do Irã, porque a Rússia compra os drones shahids que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Assim como a Rússia compra armamento da Coreia do Norte, munição de canhão de 152 milímetros, munição antiga, compra da Coreia do Norte. E a China tem interesse na região também. A China fez uma aproximação diplomática, no ano passado, entre Irã e Arábia Saudita. Então, existem gigantes da geopolítica envolvidos naquele contexto. E por conta de tudo isso, apenas porque o Raíssi faleceu, não há nenhuma evidência de que haveria uma mudança na política do Irã. Inclusive, porque o Raíssi era apenas um instrumento do Khamenei. Existe uma fila de pessoas como o Raíssi que o Khamenei pode colocar no poder. Existem outros. E isso não significa que vai haver uma mudança na política do Irã, porque, de novo, quem dá as cartas continua sendo o Khamenei. Inclusive, eu ia até perguntar isso, mas o senhor, de certa forma, já respondeu, né? Que se houver, de fato, uma mudança de alguém que não seja subordinado de tal forma como era a Raíssi em relação ao Ayatollah Khamenei, se isso poderia, de alguma forma, alterar essa geopolítica na região. Isso deve ser muito difícil, né? Mesmo que seja alguém menos ligado ao Ayatollah, né? Só vai chegar ao poder quem o Khamenei deixar. Tanto é que nessas eleições de 2021, ele bloqueou todo mundo que ele não queria. É uma ditadura. A gente tem que entender isso. As pessoas não foram votar no Raíssi. Teve uma baixíssima adesão às urnas. Porque ninguém acredita que aquilo foi uma eleição de verdade. A gente não pode imaginar que, porque o Irã tem uma eleição, que a gente tem que colocar isso entre aspas, que realmente é respeitada a vontade popular. Pelo contrário, continua sendo uma ditadura teocrática. Agora, dito isso, no ponto em que nós chegamos nessa atual conjuntura, nós estamos presenciando eventos que se parecem muito com eventos da Guerra Fria. Tanto é que na academia existe uma discussão hoje sobre como chamar isso que a gente está vivendo. Se vai chamar de Segunda Guerra Fria, ou alguns colegas meus afirmam que a Guerra Fria nunca acabou de fato, porque é muito parecido, Gustavo. O que acontecia na Guerra Fria? Você tinha superpotências que não se digladiavam diretamente. Por isso que a guerra era fria. Mas se digladiavam indiretamente em conflitos como nas Coreias, no Vietnã, no Afeganistão. A Rússia invadiu o Afeganistão de 79 a 89, saiu de lá derrotada. Foi uma das razões para a dissolução da União Soviética. Todos esses conflitos indiretos se parecem com o que a gente está vendo agora, com o que acontece na Ucrânia, com o que está acontecendo em Israel. É interessante que o Irã promoveu ataques indiretos a Israel, envolvendo grupos terroristas, e depois promoveu um ataque direto. Mas avisou que ia fazer isso. Começou com mísseis de cruzeiro, que levam 8, 9 horas para chegar até o território israelense. Mas tudo isso para deixar claro que, além da questão política interna do Irã, existe uma geopolítica de países que querem impor os seus próprios imperialismos, o imperialismo russo, o imperialismo chinês no mar do sul da China, o imperialismo estadunidense, que projeta poder no Oriente Médio. Esses três países projetam poder. E aí, só para finalizar essa analogia com a Guerra Fria, a grande diferença é que durante a Guerra Fria havia uma discussão de capitalismo versus comunismo, que não existe nesse momento. Alguns chegaram a falar de confronto de ditaduras versus democracias, mas isso, como nós estamos vivendo um momento histórico nesse momento, isso ainda precisa ser analisado com algum distanciamento, o que não é possível nesse momento, Gustavo. Perfeito. E recentemente a gente assistiu essa troca, essas retaliações entre Israel e Irã, que foram retaliações tidas como pequenas, até uma forma dos países também não escalarem demais a rusga entre eles. Dá para a gente imaginar que o Irã vai se afastar um pouco desse conflito que está acontecendo enquanto a situação interna não seja arrumada? Não. Imagino que você esteja querendo ver alguma coisa positiva nesse incidente, pelo teor da pergunta. Eu vou te dizer que há de positivo até o momento é que parece ter sido um acidente mesmo desse helicóptero, que não parece ter sido provocado pelo Mossad ou pelos Estados Unidos, porque a morte do presidente de um país seria, assim, a razão para uma guerra, uma guerra direta, aberta entre países. Israel não chegou nesse ponto, Israel chegou a ter alvos como cientistas do programa nuclear iraniano ou desse próprio general que foi morto em Damasco, mas um chefe de Estado não. Então a questão é, o que tem de positivo até o momento é isso, e veja, autoridades do Irã chegaram a culpar os Estados Unidos por esse acidente, porque dizem que as sanções contra o Irã evitam que o Irã compre peças para aeronaves, e por isso as aeronaves têm que decolar sem toda a segurança necessária, e que isso teria sido uma das razões para esse helicóptero ter caído. Então, embora tenha sido aparentemente um desastre natural, ainda existe a intenção de culpar países como os Estados Unidos. E esse tipo de acidente, vamos falar assim por enquanto, porque precisa ser apurado, quando acontece em momentos históricos, sempre levanta questionamentos. Aconteceu, por exemplo, na Rodésia do Norte, em 1961, na China, em 1971, no Paquistão, em 88, na Polônia, em 2010. Então isso é sempre objeto de especulação, e é isso que nós percebemos nesse momento, se você entrar nas redes sociais, existem dezenas de teorias da conspiração, que por enquanto são apenas teorias da conspiração. Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, e pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin, a quem eu agradeço mais uma vez pelo espaço aí na agenda, e por essa entrevista para falar sobre Irã. Muito obrigado, viu, professor? Poxa vida, prazer conversar com vocês. Até logo. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço e até mais!